Música Tá desandada na brate, rolê na city, quer fight, quer bacar de good ice, quer escamar vira night Tá desde ontem a tarde, longe de casa na vibe, onde tem frevo ela invade, onde tem fauna ela sabe Ela desanda e não foge, se tá de giro com os bob, quer gritar pra todo mundo Dizer que hoje ela pode, não quer saber do passado, faz da vida presente, se reuniu com as amigas pra ver no chá tá carente Então vai, curta seu momento princesa, então vai, passa suas loucuras na mesa, que a noite promete Logo o dia tá aí, tá rupinado e não para, ela só quer divertir, patrícia tá desandada Atrás da escama que trava, atrás da bebida que exala, e ela hoje quer bala, quer degustar um rosê Atrás do meu fumê, o coração acelera, já dá pra perceber, que a noite é feira, zoeira, começa na sexta cheira Sabadão tá nos róis, praticando besteira, é sensual no olhar, só pra me seduzir É banda na cama e desanda por aí Então deixa essas donas curtir, que a vida é hoje Deixa elas se divertir, que a vida é hoje Então deixa a roupa se subir, que a vida é hoje Você consegue, ninguém vai dormir, porque eu sei Tá desandando outra vez Hoje as dona desandou Tá desandando outra vez Hoje as dona desandou Ela chapou, desandou, manda castelo, colou, se viu as gramas, cheirou, calibrou e virou Vem traz swing, reserva, que hoje ela quer festa, quer degustar de oniu álcool, batom vermelho e azaleia Desanda, pois prazeres é pra se curtir Desanda, porque a vida no momento é sorrir Ela não quer dar amor, pois ninguém dá valor Ela só quer esbanjar na vida de glamour Pause da sete, confere, nome na lista, peguete Fica a vontade, desanda, tá tudo aí, total flex Trazer a luz da lua, na madruga flutua Descinta, liga a cachorra, na cama semi nua Dedo na boca, provoca, bandido mexe, ela gosta Vem tentadora na forma, vem desfilando, inova É desandada, é banda, malandro banco, ela ama Tá convidada pra trama, a noite faz sua fama Então deixa essas donas curtir, que a vida é hoje Deixa ela se divertir, que a vida é hoje Então deixa a fumaça subir, que a vida é hoje Certeza que ninguém vai dormir, porque eu sei Tá desandada outra vez Hoje as dona desandou Tá desandada outra vez Hoje as dona desandou Deixa essas dona curtir, deixa ela se divertir Então deixa a fumaça subir A certeza que ninguém vai dormir Tá desandada outra vez Hoje as dona desandou Tá desandada outra vez Hoje as dona desandou